Eu lembro que a gente ficou aqui até, sei lá, quatro da manhã, ouvindo, e aí depois botou jazz, aí o José Milton começou a botar um monte de coisa pra gente escutar. Cara, teve uma vez que eu tava com o Fagner na pizzaria Guanabara, aí foi chegando gente, chegou Arnaldo Brandão, chegou Otavinho Paz, chegou uma galera que eu já nem me lembro, uma galera de todas as gerações e números, mas todo mundo, mais das antigas, né? Cara, a gente tomou um porre, eu sei que numa hora tinha já um casal que não era do nosso grupo, que sentou na mesa também. A mulher gostou e sentou, e a gente tava... Isso acontece, na Guanabara. Na Guanabara tinha essa coisa maneira, né? E o marido dela era francês, que tava ali, e ele dizia que ele era um ET, mas de verdade, ele falou que ele era um ET, e engajou num papo meio em francês, meio em português com o Fagner, sobre como ele era um ET, e eu sei que num momento a coisa desandou, e saiu uma porrada com o francês e puseram ele pra fora da pizzaria Guanabara. Que maravilha, hein? Mas foi divertido. Coisas que não existem no mundo da biologia, né? Não.